Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, eu sou Carlos Araújo, estou aqui com meu amigo André Teles e essa é a nossa geração de conteúdo sobre tributários. Uma coluna, começou com um vídeo, uma entrevista, está virando uma coluna, vai virar um conteúdo para a comunidade, já estou fazendo spoiler aqui, que a gente quer falar, a gente quer desmistificar a área tributária. A gente já vem batendo alguns papos aqui muito interessantes, isso está no YouTube, mas aproveita porque ele vai sair do YouTube, vai ficar exclusivo em áreas privadas para assinantes, mas por enquanto a gente está aqui levando esse conteúdo para você. E hoje a gente vai falar sobre teses tributárias, mas já falamos sobre isso, sobre teses tributárias em outros momentos, mas agora a gente quer ir na prática, mão na massa, pé no barro. E aí, ganhei ou perdi? E aí? E eu passo a bola para você, André, já se apresenta rapidinho para quem não te conhece, está vendo agora e já passa essa pergunta. E aí? Vamos lá, eu sou o André, consultor tributário há mais de 20 anos, passei por consultorias multinacionais. Hoje eu sou o CEO da Rede, consultoria, consultoria tributária. E também estamos nesse projeto, né, Carlos? Montando o tributo em foco, que é interessante. Estamos com a Zetex também, que é uma empresa que é ideia de informação. E na questão de teses, né? Um pouco daquela música, né? Se ganhei ou se perdi, o importante é que emoções eu vivi, né? Pois é, emoção demais, né? E é exatamente isso que você falou aí. Qual é a ideia desse nosso projeto? Desmistificar toda essa área tributária. E esses conteúdos que a gente está gerando aqui, eles ficam lá no YouTube por um determinado tempo e te dá a oportunidade, você que está nos vendo ou também ouvindo, de conhecer esse material e depois disso a gente vai colocar numa área privada. Mas, André, falando dessas emoções, e aí? Meu irmão, é o seguinte, temos duas situações bem clássicas. Situação 1, vamos falar da coisa boa primeiro, né? Situação 1, entrou com a ação, transitou os piores aqueles anos, né? O advogado informando de vez em quando, ah, está assim, está assado, subiu, desceu para a Chileia, subiu para o Tribunal Federal, subiu para a STJ, Suprema, enfim. Acabou o processo, o advogado vem e fala, transitou o julgado do seu processo, você ganhou. Pô, parabéns, ganhei, ganhei o quê? Aí vem a situação, o que que eu ganhei, né? Aí você faz todo o procedimento. Vou dar um exemplo muito claro, que está acontecendo muito hoje em dia. ICMS, base de cálculo, piso e conflitos. Tem empresa que tem essa ação há 12 anos, 15 anos, 10 anos, e acabando agora o processo, e clientes vindo para a consultoria e falando, pô, ganhei o transitou o julgado, o que que eu faço? E nós vemos a orientação. Ganhou o transitou o julgado. Então, alguns passos. O primeiro passo é ver o dia em que você entrou com esse processo, tipo o marco inicial. Se você entrou com essa ação antes de 2009, você tem uma possibilidade muito boa, vamos guiavar isso, antes de 6 de junho de 2009. Antes de 6 de junho de 2009. Isso aí, exatamente. O que que acontece? Você consegue retroagir 10 anos. Então, pessoas que entraram com a ação, ICMS, base de cálculo, piso e conflitos, antes dessa data, elas vão buscar, no caso do PIS, até 2002, no caso do conflitos, 2003, de benefício, e mais para frente, até o dia que a decisão transitou o julgado. Então, o consultor irá fazer, pegar todas as informações, tudo o que foi recolhido, no título de ICMS, pegar essa base de cálculo de piso e conflitos, excluir, colocar a Selic, e aí você vai ter um valor. Esse valor fechado, você vai ter que fazer o seguinte, hoje em dia, você não pode chegar a simplesmente usar por sua conta em risco. Você vai chegar e vai habilitar esse valor na Receita Federal do Brasil. Chega lá, habilitou. Você vai fazer Receita Federal, ganhei ação, transitou o julgado, eu tenho esse valor aqui. Esse valor vai ser auditado, vai ser revisitado, confirmado, feito isso, esse valor é tipo uma conta corrente sua. Você tem um direito, que você vai botar no seu ativo, de X mil ou milhões, e uma ação transitada de julgado. Você ganhou. Bacana. Isso virou dinheiro? Ainda não. A partir daí, você vai poder começar todo mês, fazer aqueles procedimentos, que a gente já falou de compensação, preencher, perder compra, informar o processo, o crédito. E aí, cada pedido de compensação que você faz, você abre um prazo de cinco anos, para que a Receita Federal do Brasil possa revisitar, para ver se realmente confere o seu débito com o seu crédito. Infelizmente, no Brasil, só assim. As histórias terminam, mas não terminam. É quase casamento. A pessoa divorcia, mas morre casado. A sogra nunca sai, né? A sogra, os cuidados são forever. Não tem jeito. Então, essa é a parte um. Parte dois. Peraí, peraí. Mas essa parte da Receita Auditar é problema dela. Você já aproveitou o crédito. Se você sabe que está certo, está tudo bem, é ter a chancela dela, mas o crédito já... Você já abateu. Você já deixa de pagar. Esse aqui é o ponto. Existe uma discussão muito grande. Se a gente for para o Código Tributário Nacional, uma coisa é eliminar a tributária, outra coisa é decisão favorável. O CETEN e ele fala que o que suspende a exigibilidade do tributo é eliminar e mandar de segurança. Ou antecipação de tutela. É o tipo de ação diferente que você entra. Uma você está pedindo um valor específico, que é uma ação ordinária. Outra você está pedindo para aquele direito específico ser um valor. O juiz te concede o direito sem dizer quanto você tem para receber. Então, fala em eliminar e mandar de segurança. Dá um exemplo. A empresa chegou, conseguiu eliminar lá atrás, mas resolveu não usar. Se a eliminar estiver valendo até hoje, não tiver sido cassada, ela pode chegar a partir de hoje e começar a excluir normal e não acumular mais. Mas o para trás, ela tem que fazer esse procedimento que eu disse de antes de quando ela ingressou com a ação judicial. Se ela não teve o eliminar, mas depois teve uma sentença, uma decisão lá na frente, ela tem que esperar transitado e julgado. Ok. Mas se estiver transitado e julgado, já homologou... É esse o procedimento. Todo mês ela faz o débito e o crédito, dá o direito para a receita cinco anos na frente, revisitar, mas é problema da receita, não é mais dela. Ela já deixou de pagar. Mas está ok. Ah, está. Eu estou fazendo esse recorte porque pode ficar aparecendo assim, ah, mas eu ainda tenho que esperar a receita dizer... Não. Ela só vai conferir. É trabalho administrativo, né? É isso aí. Exatamente. E tem a questão seguinte. Se por acaso você fez uma modalidade diferente de pedido desses créditos, lá atrás dessa ação, a ação ordinária, por exemplo, que for transitou e julgado, você já vai executar e você vai receber isso em espécie. É, você já contou isso em outro vídeo de como é que isso funciona. Exatamente. 50% em até 30 dias, né? 50% é para exportação, Carlos. Ah, para exportação. Não tem direito a isso. Mas então, na questão de tese é essa. A questão do ganhei e aí. Ganhei e aí vai acontecer isso. Esse ponto. É muito bom, é, mas assim, não é imediato. Você tem que fazer esses procedimentos. O que acontece? Tem empresas que ganharam o transitor julgado. O cara vai lá, namarra e, puf, vai escolhendo. Ele tem o direito... O primeiro procedimento é homologáforo, que você já falou aí. Exatamente. Qual o problema? Ele vai ter o direito, vai. Só que o procedimento não está adequado. Então, ele pode ser autuado por procedimento errado. E aí, ele tem que se defender disso, ficar explicando. Então, tem que ter cuidado com esse procedimento. Apolo o crédito corretamente, submete a receita. Não é demorado essa questão. Eles avaliam rápido. A gente, na federal, em muitos dos casos, é bem rápido. A estadual é mais complicado, mas a federal é bem rápido. E aí, eu vou te dizer, você tem X milhões, X mil aqui, está cedo, tem um certificado, você lança a contabilidade e começa a utilizar. Uma dica boa também que a gente pode dizer é o seguinte, Carlos, para quem está ouvindo a gente. Tem muita gente que fala, ah, minha empresa, eu estou pensando em desistir de operacionalizar, eu estou pensando em vendê-la. Ou então, pô, tem uns três anos que eu movimento muito mal, por causa da crise, e cara, não perde a oportunidade de buscar as teses tributárias, porque em período de cinco anos para trás, fica resguardado. E outra coisa, quando você ganha, isso vai para o seu ativo. Então, quem está pensando em vender a empresa, o que for, quanto melhor o ativo, melhor o preço. Claro. O valor eixo da empresa sobe. Exatamente. Isso aí. Pois é. Tem mais alguma dica? A primeira dela foi operacionalizar, foi homologar. Tem mais alguma coisa que tem que ficar preocupado? Na questão de tese, é o seguinte, sugestão nossa, todos os nossos clientes a gente faz isso, salvo se a empresa não tiver como, de jeito nenhum, compensar um tributo na frente. Um exemplo, são essas ações contra a energia elétrica. Então, você é pessoa física, você quer entrar com uma ação para questionar o ICMS, PIS e COFINS, energia elétrica, etc. Você não vai ter como compensar isso, pessoa física. Então, você vai ter que fazer uma ação ordinária mesmo e pedir uma restrição de débito. Não tem jeito. Mas, se você, no outro caso, nossa sugestão, nossa recomendação, veemente, é que sempre faça para a via do mandado de segurança. A gente já explicou atrás, quando é de segurança, não tem a sucumência, não tem um risco e garante seu direito do mesmo jeito. Isso não vai te restituir. E quando perde, André? Qual é que é o problema? O caso recente de quem está no comércio exterior, que tinha o direito a excluir a capatazia, não sei quantos anos, decisões no STJ, de repente, foram lá e eu não quis dizer que era bem assim, sabe? E aí, faz conta. Exatamente. É que nem aquele pessoal que muda a regra do campeonato porque o time está perdendo, mais ou menos assim. Muda no meio do caminho, né? No meio do caminho. Pô, esse time acho que vai ganhar, então vamos mudar a regra do jogo. Historicamente, acontece muito isso, né, Carlos? O governo vai monitorando, faz uma pressão muito forte em cima do judiciário, apesar de serem poderes independentes. E o argumento deles é esse, ah, se fizer assim, eu vou quebrar. Só que, porra, é que nem eu dizer assim, é que nem um ladrão te roubou, te furtou, a polícia aprende aí e fala, bicho, mas se eu devolver o que eu roubei, eu vou quebrar, eu vou morrer de fome. É igualzinho. Você fica 10 anos pagando ele te cobrando errado, ele sabe que está cobrando errado, o judiciário fala, meu irmão, você cobrando errado, tem que devolver. Ah, mas se eu devolver, eu quebro. Aí o judiciário refaz o entendimento, ela quase uniforme, bem tranquilo. Não tinha nenhuma decisão contrária, quase, Carlos. De repente, entraram uma decisão contrária, revisitaram e mudaram o julgamento. Pois é, e num caso desse, faz o que? Tinha gente aí que tinha... Aí vamos lá. Temos duas situações de clientes que você conhece bem. Uma é aquela toma bem conservadora, né, que chegou e, pô, entrou com a ação, conseguiu eliminar, sentença, acordam e não aproveitou. Está lá, indicou no estoque, essa pessoa, a ação perdeu, vai ficar por a mesma impaciência, não mudou a vida dele. Tem aquela turma que é o intermediário, que tem o hábito de fazer depósito judicial. Então, quem fez depósito vai ter que apurar se os valores estão corretos, esses valores serão auditados e aí vai ser convertido para o tesouro nacional. Isso é utilizado de imediato, mas tem que converter, porque pode ter corrido o risco de ter recolhido alguma coisa equivocadamente. Entendeu? E essa turma fica pior do que a outra turma, que não recolheu meio que nada, porque, a depender do que ele fez, se a decisão dele foi só para depositar, se não suspendeu incondicionalmente, eles vão ficar devendo mesmo, é com multijugos, tudo. Mas, bem, a turma 3, que é a grande maioria que fez isso, em preocupação, conseguiu eliminar, parou de recolher o PIS e COFINS sobre a capatazia. todos os impostos, na verdade, não é só o PIS e COFINS, não, é o IE, o IPI, o PIS e COFINS de ICMS, é a base da cadeia inteira. É isso aí, excluir da base do valor aduaneiro. Do valor aduaneiro, é isso? É isso aí, corrigiu bem, bacana. Então, assim, quem fez isso, com eliminar favorável na ordem judicial, estava válida ainda. Então, a partir de agora, em sentença ou em tribunal, essas decisões vão ser revistas, passarem em OSTJ e vai perder. A partir daquele momento, quando for publicar a decisão dele, caçando a eliminar dele, aí ele tem um prazo, 30 dias, para regularizar a escrita fiscal dele toda. ele vai ter que recalcular tudo. Olha o trabalho. Olha o trabalho. Exatamente. Só que tem um lado bom. Se o cara usou corretamente, né, o dinheiro, não foi pródigo com o dinheiro que ele economizou, ele vai recolher isso aí só com correção monetária, né? Não tem muito julho que estava em discussão, né? Está com ordem judicial, ele está acompanhando uma ordem judicial. Então, assim, se o cara chegou... Agora, o que acontece nesse ponto, cara? Isso é o que acontecia muito com a época do Fundap, né? As empresas abriam mão da operação para ganhar o imposto, né? É, o negócio era o... a vantagem tributária e não a movimentação e operação ao mesmo tempo. Isso. Então, isso aí é um mercado complicado, né? As pessoas cobravam zero pelos serviços, que é o que eles tinham que fazer de verdade, e dividiam com empresas o ganho com o Fundap. Então, é mais ou menos isso. Se com base preliminar, o cara falar meu custo foi lá embaixo, reduzir, e usou isso para baixar preço, né? Canibalizar o mercado... Agora vai ter um problema. Vai ter um problema. E quem não estava nessa tem uma vantagem, né? Quem não estava nessa tem uma vantagem. Legal. Bastante interessante esse tema, bem operacionalizando exatamente quem ganhou e quem perdeu, né? É, completando aquele negócio nosso da tese, né? A gente bateu um papo da tese, explicou que são teses tributárias de uma forma mais acadêmica, nem nem acadêmica, nem uma forma mais teórica. E agora a gente falou, turma, tese, o efeito é esse. Ou da A ou da B. Você ganhou, então, esse caminho que você vai ver tem, você perdeu, só esse caminho. Mas, de qualquer sorte, é super aconselhável, não perde. Ainda mais hoje com mandato de segurança, o seu risco é limitado a um percentual mínimo, é 1% do valor da discussão com limitação de R$957. É muito pouco que você arrisca para um grande absurdo que você pode ter lá na frente. Pois é. Minha sugestão, eu, empresário, o que me ofereceram de tese, estou dentro, estou dentro. Mandato de segurança. Principalmente se as teses foram montadas, principalmente se as defesas foram montadas com ganho no êxito, né, André? Mas tem que ser, Carlos. aí está aí, é o ganha-ganha. Não, mas é, só para dizer quem está nos vendo e ouvindo, assim, o mercado tem os dois, cada um cobra do jeito que bem entender. Quer dizer, cada profissional, consultor cobra do jeito que bem entender. Claro, com certeza. você já falou das custas, né, R$957, não é isso? Isso, é. 1% limitado a isso. E tem o trabalho de quem está fazendo. Se alguém chega e diz assim, ó, não vou te cobrar um centavo, vou ganhar em cima do que você ganhar e quando ganhar. Eu não tenho risco algum, qual é o meu risco? É zero. De quem é a responsabilidade de fazer tudo? Do consultor. É dele? É isso aí. Então, isso aí é meu interesse. Eu ganha-ganha. É nada? É o ganha-ganha, é isso mesmo. Aquele negócio, se eu trouxer para você o resultado x, cai o y. Vamos nessa. E do lado do consultor, no seu caso, com os seus clientes, é assim, eu tenho tanta certeza do que eu estou falando, eu tenho tanta certeza do que eu estou te propondo, você não vai pagar nada. Você vai, eu vou ser seu sócio no ganho. Ponto. E acabou. Ah, mas se eu perder, se eu perder, ah, cara, esse é um tipo de coisa que não tem sucumbência, vou entrar com essa ação desse jeito, se você tem esse custo aqui de mil reais, que não é nada baseado no custo que você vai fazer. E na verdade, sem perder, que é o argumento, que eu perdi meu tempo, né? Investi no negócio, trabalhei. Pois é, a responsabilidade é toda do consultor, né? É aquela ideia assim, ó, eu não estou te dando preço, eu estou te dando valor. É isso aí. São coisas completamente diferentes. Beleza, André? Muito legal por isso. A gente fala da prática, que a gente não se atenha ao que está no livro. E eu duvido que a gente está nos vendo e ouvindo que escutar isso dentro de sala de aula, de jeito nenhum, nem num livro eu ia conseguir ver isso. Por quê? Porque esse negócio é tão dinâmico, quem está no campo de batalha é que pode trazer as melhores informações. Obrigado pela gentileza de falar com a gente aqui, tá? Tá bom, obrigado a vocês, um abraço e vamos aí, formar a comunidade, né? Exato, vamos lá. E você que está nos vendo e ouvindo aqui, agora muito obrigado. Se estiver vendo pelo YouTube, eu te convido a assinar esse canal e a gente tem conteúdo novo sempre, toda semana. No mais, ó, um forte abraço e até um próximo conteúdo. Até mais. Tchau.